Uma massa poderosa, uma massa de ar polar que está avançando aqui para o nosso estado e que deve derrubar as temperaturas ainda mais a partir dessa noite. O IMET até alerta que essa queda de temperatura pode ser brusca em alguns municípios e até prejudicial à nossa saúde. E aí, olha como começa gelado o nosso domingão. 2 graus lá nos campos de cima da serra, temperatura mínima, 4 lá em Uruguaiana, 5 em Santa Maria, mas 4 e 5 em toda a metade norte do nosso estado. E aí, com todo esse frio, com o céu claro, tem até outro alerta, que é o que nós conferimos na próxima tela aqui. Inclusive, o Centro de Previsão do Tempo e Estudos do Clima, então coloca toda essa parte azul do nosso mapa aqui, com risco para a formação de geada no amanhecer, ou seja, vai ser gelado sim. Depois que a geada vai embora, tem sol. É o que aponta o nosso próximo mapa, o predomínio é de tempo firme no nosso estado, um solzinho que vem para amenizar um pouco aquele friozão e uma chance, mas muito pequena, se acontecer, é muito pequena, pancada bem isolada de chuva aqui no sul do nosso estado. Mas mesmo com esse sol predominando e aparecendo assim, a temperatura não sobe muito não durante a tarde. A máxima é de apenas 15 graus em Santana do Livramento, 14 lá em Bagé, máxima de 13 em Cruz Alta, ou seja, toda a metade oeste com muito frio, esquenta um pouquinho mais aqui em Porto Alegre, com 17 graus de máxima. Então, casacos, apostos, luva, touca, enfim, tudo o que for preciso para a gente se prevenir, né Dani? E encarar esse frio que está chegando, que deve ser bastante intenso e que deve durar pelo menos até quarta-feira. Muito bem, vamos nos preparar. Bom fim de semana, Bruna. Para todos nós.